E a possível chegada de Everton Ribeiro ao Bahia tá mexendo com as redes sociais, né? Afinal, qual clube nordestino fez a maior contratação de todos os tempos? Não estamos falando de valores, tá? Não é valor, tá? Estamos falando de jogador, peso de jogador. Qual foi a maior contratação de todos os tempos? Tem muita gente aí do Bahia dizendo que é agora Everton Ribeiro indo pro Bahia, né? Mas será que é mesmo? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E não é que o esporte tá apresentando jogador? Seja bem-vindo, Thiago Couto. O goleiro é mais um reforço do leão debaixo das traves. Vamos construir esta temporada vitoriosa com as cores rubro-negras. Thiago Couto é o novo goleiro do esporte. E informa oficialmente o comitê gestor de futebol rubro-negro. O jogador de 24 anos estava no Juventude e acertou o contrato em definitivo até o término de 2027. Na última temporada, o goleiro foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, onde conquistou o acesso. No total, foram 40 partidas disputadas, sendo 34 na Série B, em que acumulou 17 jogos sem sofrer gols. Anteriormente, ele defendeu o São Paulo, onde foi revelado. O atleta junta-se ao goleiro Kaique França, o lateral direito Lucas Ramon, o zagueiro Luciano Castan, o lateral esquerdo Riquelme e os atacantes Zé Roberto, Pablo Diego, Arthur Kaique e Romarinho. Sinceramente, viu gente? Estou gostando e muito deste mercado da bola do esporte. Muito, muito mesmo. Está montando um time para atropelar no Pernambucano, tá? Essa é a minha opinião. Podemos perder o Pernambucano? Podemos. Mas está montando um time para ser campeão invicto. E está montando um time para ser campeão da Copa do Nordeste também. Abre o olho aí, você torcedor do Fortaleza, você torcedor do Bahia e até mesmo você torcedor do Vitória. Abre o olho, hein? O esporte, ó, comendo pelas beiradas, pode chegar na final novamente. Estou gostando, tá? Estou gostando das investidas do esporte. Está comprando jogador Romarinho mesmo. Foi comprado ao Fortaleza. O Thiago Couto está sendo comprado ao São Paulo, tá gente? Ele estava no Juventude, mas ele estava emprestado. Está sendo comprado ao São Paulo, tá? Estou gostando do que estou vendo. Parabéns ao comitê gestor do esporte. Está fazendo contratações de acordo com o que nós vamos disputar esse ano, né? Esse time que está chegando é suficiente para subir de divisão na Série B e suficiente para tentar algo melhor no Pernambucano e também na Copa do Nordeste. Copa do Brasil, a gente logo vê, né? Eu acredito que o comitê gestor do esporte, o futebol rubro-negro, não vai parar por aí. Devem chegar ainda mais alguns jogadores para a equipe do Esporte Clube do Recife, tá? Bom, vem cá. Qual foi a maior contratação do futebol nordestino? E o jornalista Thiago Medeiros falou o seguinte no Twitter. Em 97, o Vitória trouxe o campeão do mundo, Bebeto. Nada ainda se compara a essa contratação por essas bandas. Ah, ainda veio Túlio de rebote. Gente, eu vou ter que concordar. Vou ter que concordar com o Thiago Medeiros, tá? Olha só, vamos por parte. O Everton Ribeiro é uma baita contratação demais, né? Jogador fabuloso, campeão do Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Campeonato Brasileiro da Série A, tudo com o Flamengo, né? Também ganhou alguns títulos bons aí com o Cruzeiro e tal. É um jogadoraço, uma baita contratação do Bahia, tá? Inclusive, já tem notícia aí dizendo que o Grupo City quer, após o término da carreira do Everton Ribeiro, transformá-lo em embaixador da empresa do Grupo City no Brasil, tá? O Everton Ribeiro, neste momento, está com 34 anos, tem contrato. O Bahia quer oferecer contrato de dois anos com mais um renovável. Então, a princípio, ele terminaria a carreira com 37 anos, talvez 38 e tal. E depois disso, ele já tem emprego garantido no Grupo City como embaixador da marca, tá? No Brasil, enfim. Everton Ribeiro, ele atirou pra lua e acertou direitinho. É uma baita contratação, concordo. Mas não dá pra comparar com o Bebeto, né? Jogou duas Copas do Mundo, né, gente? 94. Não me lembro agora se Everton Ribeiro jogou Copa do Mundo. Não me lembro se jogou agora 2018 ou 2022. Mas, enfim. Bebeto jogou a Copa de 94 e 98 e foi campeão do mundo, né? E ele só não foi protagonista de verdade em 94 porque lá tinha Romário, né? Mas ele foi um coadjuvante de primeiríssima qualidade, tá? Então, na minha opinião, eu tenho que concordar aqui com o Thiago Medeiros, Bebeto foi a maior contratação do futebol nordestino. Talvez não foi em valores. Talvez em valores não. Talvez o Bebeto, naquela época lá, né, nos anos 90, não custou o que Everton Ribeiro está custando agora ao Bahia. Tudo bem. Mas o nome, o jogador, o peso da camisa que esse cara vestiu, Bebeto, pra mim, foi a melhor e maior contratação do futebol nordestino até hoje, tá? Então, você aí, torcedor do Bahia, tem que concordar, né? Pô, Bebeto, gente. Pelo amor de Deus. Bom, não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo porque o bicho tá pegando. É vídeo pra caramba aqui no canal. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.